Então o que é que estão à espera de me encontrar este ano? A nova oportunidade... A próxima e mais. Mas em relação à vossa maior paixão, porquê é que vocês estão cá? O que é que gostavam mais de ver? Eu gostava com os meus conseilés. Sim, sim. Sim, o nosso conseil. É o primeiro ano vosso? Não, é o quarto. O ano passado gostaram? Sim, está bom. E este ano, estão à espera ainda demais? Sim, o melhor vai ser só o dia domingo. Mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais atividades Ok, querem dizer mais alguma coisa? Alguma mensagem? Não